Pronto. E agora? Nada. Esperamos. E aí? Por que o babaca te deixou? Significa que ele não se importa com você. Eu não quero me intrometer, mas... Você tá com ele o tempo todo, né? E você nunca tem tempo. Tempo pra quê? Tempo pra mim. Não acredito. O que foi? Acabou a luz. Puta merda.